Fala rapaziada, eu sou o Galvatron e hoje eu trago um vídeo pra vocês sobre como conseguir pokémons raros no Pokémon GO, tá bom? Ou qualquer pokémon, é um radar que tem várias coisas assim, tem pokémon tipo raro 100%, pokémon raro tipo aleatório assim, pokémon raro com CP muito alto, tá bom? Sim, eu tenho um G agora que brilha, tá louco do canal que brilha, ele até troca de cor, olha que maneiro, ele troca de cor, ele troca de cor, maneiro. Mas enfim, bora pro vídeo. Bom, eu vou fazer aqui pelo PC, mas tem como ser pelo celular também, tá bom? É só uma comodidade. Vocês vão entrar aqui nesse site aqui, tá bom? O site do Pogo Hub, vão dar um joint server aqui, vai passar pra esse server do Discord aqui, ó. Você tem que entrar nesse server, tá bom? É só aceitar o convite, você vai aparecer aqui, tá bom? E estando aqui, desce aqui pra baixo e daí você vai achar os radares, tá bom? É por aqui, ó. Tem coisa de 100%, tem coisa de 100% raros, pokémons até 3 mil de CP, simplesmente pokémons raros, Axel, tá bom? Olha o Axel, vamos pegar um Axel. Axel são pokémons muito raros, tá bom? De aparecer assim, eles duram muito pouco. Enfim, pegar aqui, ó, Rare Pokes. Olha, tem um monte de pokémons raros aqui, spawnado, tá bom? Tem Charizard, tem um monte de pokémons raros, spawnado. Tem aqui, ó, 100% IV Rare, pokémons 100% raros também, que também... Olha, Dano, 100%, Belos 100% Bacon, 100%, tá bom? Esse é o que eu mais gosto, 3.000, 3.500. Tem só pokémons muito forte aqui, ó. Não de IV, mas de CP, tá bom? Eu gravei um vídeo errado sem querer, peguei agora, acabei de pegar, olha, acabei de pegar esse Gyarados aqui, ó. 3.000 de CP, o Gyarados, tá bom? Com esse radar eu também peguei esse Axel 100%, tá bom? Ou seja, tá funcionando muito bem, vou mostrar pra vocês eu achando o pokémon. Sei lá, vamos ir atrás de... Olha, vamos atrás desse Gable 100%, que eu acho que o povo gosta bastante. Dá um review aqui, ó, bum. Essa aqui é a coordenada dele. É só por aqui no jogo, tá bom? Coordenada posta aqui. Vou até lá, demora um pouquinho pra carregar. E só lembrando que eu tô com o SoftBan, tá bom? Ou seja, eu vou só mostrar pra vocês, porque eu não consigo pegar esse Gable, porque eu acabei de pegar pokémon em outro lugar. Se você não sabe como funciona, é basicamente assim, né? Você tava jogando em um lugar agora, e você se transporta pra muito longe, você não consegue pegar pokémons nesse lugar muito longe, tá bom? Tem que esperar um tempinho de cooldown, que chama. E eu tava jogando lá em outro lugar. Não consegui pegar, não vou conseguir pegar o Gable que vai aparecer aqui agora. Porque eu acabei de pegar aquele Gaerodos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre como é que funciona o Certinho SoftBan, tem aqui, ó, um vídeo nesse card aqui, explicando o Certinho pra vocês. Como que funciona, o que você pode fazer e não fazer pra tomar SoftBan, tá bom? Ou como você pode tirar o seu SoftBan se você tiver tomado, tá bom? Fazer esse Gable paunado aqui, ó. Ô, louco, tem até o Kangaskhan aqui. Eu não posso pegar, tá bom, ó, mas aqui, ó, Gable, 100%. Se eu tentar pegar ele vai fugir, ó, claramente ele vai fugir. Fugiu. Até porque eu tomei SoftBan. Mas é basicamente isso, Radar, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. É isso, valeu, falou e eu fui. Tchau.